1, 2, 3 Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Bruno Baixo e estou aqui começando mais um vídeo para o canal Rapaziada, vídeo de hoje mais um cabo de guerra onde a Ford Ranger vai enfrentar uma outra caminhonete Ultimamente eu tenho feito uns cabos de guerra assim meio bizarro, tá ligado? Tipo assim, Ford Ranger versus trator, versus ônibus, versus caminhão de guerra Falar para vocês que a Ford Ranger é uma caminhonete braba rapaziada Mas esses competidores acabam que não dão muita chance para ela né mano Tipo assim, bom, caminhão de guerra, o bagulho tinha 10 rodas, tração 6x6, tipo assim, chance nenhuma para a Ford Ranger Mas no vídeo de hoje eu vou trazer uma outra caminhonete aqui, da mesma categoria, do mesmo peso praticamente E vamos ver quem que vai sair melhor Deste lado do ringue vai estar a minha querida Ford Ranger Raptor, só que não 2.2 diesel com as frentes modificadas aí, farol de Mustang, essas coisas todas Pneu BF Godrich 315-70-17 All-Terrain Que é um pneu muito bom, tanto para asfalto como para lama Ela com essa camuflagem toda preta, estilo FBI, SWAT, muito louca E desse lado a gente tem aqui uma Tomba Lux, acho que essa aqui é 3.0 E ela também está com uns pneus aqui bem borrachadão aí, grandão É um pneu um pouquinho menor, é um 265-70 Mas também é um pneu assim, para botar no barro All-Terrain E vamos ver hoje qual que vai ser a caminhonete que vai ganhar no cabo de guerra E lembrando né, obviamente né rapaziada, que as duas caminhonetes estão com pneus zero bala É isso porque tanto o Jorge quanto eu somos patrocinados pela Pneu Store Então o pneu aqui nunca é problema Só lavação que falta, está toda suja Lavação? É, está toda suja, olha só isso aqui Eu nunca tinha visto um caminhonete de High Lux bordou, é bordou não é? Como é que é, pô, é da marrom né? Marrom sujeira Marrom sujeira Tu viu? É, tá tua cor né? Ó, é a Bruna, viu? Ó aí, mano Você pode atrapalhar e atrapalhar Você sempre atrapalhar meus vídeos Ó, eu quero fazer um pedido Ó galera, é o seguinte Vocês sabem que eu sofro demais na mão do Bruno Falta um pouquinho para mim bater 300 mil, cara Então eu conto com vocês, dá uma opinião no meu canal Se inscreve no meu canal, me dá aquela força Eu quero parar de trabalhar, gente, meu amor de Deus Se inscreve lá Tá, agora eu vou apresentar outra pessoa que também tem canal no YouTube E que é dona Esquece, esquece o canal do Boto E por favor Vamos apresentar o dono da Tom Baluques aqui Tom Baluques não, não é Tom Baluques Ele que é famoso No mundo da música Frank Aguiar Tudo bom, Frank? E aí, tudo certo? Tranquilo, também Esse é o Jorge Garcia, o Frank Aguiar do Drift E hoje a gente vai fazer uma de seis Sai da frente Hoje vamos ver quem que vai vencer Jorge, tá preparado para o cabo de guerra? Eu tô preparadíssimo, sempre preparado É, sabe que negócio é que força a caminhonete A galera fica sempre preocupada Sempre comenta que vai quebrar o diferencial, o câmbio O que que tu acha? Vai engarar? Eu acho que é eu, claro que vou É, moleque Então é isso aí, ó Ranger 2.2 Ó, a tua é 3.0 3.0 Já começou com uma vantagem Sim Mas o tamanho do pneu da tua É o tamanho do pneu da minha Não, o pneu é bem parecido Vou botar bem retinho aqui Começou É, já começou com desculpa Não, não é desculpa Vamos aí então Vamos lá, vamos botar na pista então Vamos pegar uns cabos aí Para a gente amarrar Se acontecer de quebrar alguma coisa Como é que faz? Ah, cada um se vira Galera, muita gente comenta nos vídeos Para não colocar a corda aqui no reboque da carretinha Só que vou falar para vocês Eu não sei qual o melhor lugar Se não for esse O escape? É, no escape aí é com o angolano, né? Pelo amor deus Eu acho que é melhor ali o lugar, né? Pô, se puxa o carro de drift Exatamente, é Vamos ver, mano E assim, ó Negócio levezinho, né? Não vai querer forçar assim Se sair fumaça Vamos ver Ganhou, ganhou, empatou, empatou Já era Fechou? Então vamos lá Galera, a chuva está vindo A gente vai ter que agilizar Meu assistente de câmera já está com o guarda-chuva dele Ele trouxe aqui o guarda-chuva É bonito sabor, hein? Gostei bastante Sim, é lá para o canal Bouto para vocês Se inscreva Mano, bora lá Já está começando a chover, hein? Ei, só lembrando de uma coisa, rapaziada Tração 4x4 4x4 Vai na reduzida? Tem que ser na reduzida, eu acho Tá, eu não vou na reduzida Para dar um presente já, tá? Eu vou ali normalzinho Só na 4x4 Então é isso aí, bora lá Vamos ficar chovendo Vou dar até 3 Vai 1 2 Meu Deus do céu Estourou Arrancou teu para-choque, meu Gelou, né? Que tinha arrancado o para-choque Gelei Ei Não era no 3 É no 3, Jorge Ah Eu acho que a minha caminheta vai levar a tua, tá? Não vai, não leva Não leva Estourou o lado mais fraco, o teu Eu nem acelerei, filhão Não, vamos lá Vamos de novo É no 3 Falou 1, já acelerou? Vou pegar live contigo Você não coloca nas câmeras Eu vou pegar live para dar uma disputa Para parecer que vai dar uma disputa, entendeu? Fechou? 1 2 2 3 2 2 Música Agora vamos valendo tudo ou nada? Valendo tudo ou nada Tudo ou nada agora rapaziada dessa vez eu vou botar na reduzida Eu não tava nem na reduzida É, deu uma queimadinha Não, eu tava ali no negocinho O negócio é botar eu e o Panda ali dentro também Será que vai levar? Ó pro Kiko Vamos lá, bora lá A corda não estourou pelo menos Cara, eu não vou mais ligado não Cara, eu persegui isso do de um motor Um, dois, três Quem que levou no finalzinho? Eu levei, então falei que fui eu viu Não, eu acho que foi a Hilux Eu acho que quem ganhou foi os dois, a corda que perdeu Não, tem que sair um só campeão Ó, primeira vez que a corda estoura, mano Tá vendo só? Ó, ônibus, trator, já fizemos tudo Talvez água Ah, isso é bruto, cara? É, é, é Mas, ó, eu vou falar Eu acho que ali a minha tava começando a levar, né? Tava, mas é porque começou a molhar também É, é Não pode ficar aí, Paty Sai no braço e... Mano, vai ficar pra próxima Galera, comente aí Quem que vocês acham que ia levar esse desafio Se a corda vai levar Mas não pode levar pro lado emocional É, não, não, não Mas se é, começou a chover Não vai ter como fazer As duas vão ficar patinando Vamos começar a fazer um drift Vamos fazer drift, então? Vamos Mas fica pra outro vídeo Rapaziada, não esquece Jorge Garcia aqui, canal é nóis Se inscreve aí também Se gostaram do vídeo Falou, é, fui! Tchau, tchau, tchau